Olha, a polícia militar prendeu um homem de 45 anos, ele é suspeito de arrombar e furtar diversos produtos de um estabelecimento comercial. A gente volta aqui pro centro da cidade. Vinho, é isso? Caseleiro del Diablo? Sim. Seria esse vinho? Exatamente. É, somos apaixonados desse vinho, é maravilhoso realmente. O homem que arrombou o comércio, que fica onde? Na Prefeito Chagas. Vejam só vocês, a imagem conta tudo aqui no plantão. A PM foi acionada, no local indicado, eles viram que tinha acontecido alguma coisa e deram início ao rastreamento. O suspeito foi abordado e preso em flagrante. Com o rapaz, os militares encontraram, né, é um kit, né, é um kit, tem taça também. Três kits contendo duas garrafas de vinho, dois azeites, você vê que é um bandido que tem um gosto apurado. Já é um bandido gourmet. Faltou queijo. É uma faca, olha uma chave de fenda, uma chave de fenda na imagem, né? Encha a imagem pra mim, pro Obzec e o Juliano Marquezine. É, uma chave de fenda, mas daria pra cortar o queijinho também, né? É, não veio taça nisso não, pelo jeito, né, mas é bom esse vinho. Pode cortar até ela, muito obrigado, vocês são muito eficientes. Tinha um cachimbo também? Também. O cachimbo, imagino eu, né, que não é pra usar um fúmulo de qualidade, sim um crack, né? Você vê que perde a estribeira, porque o rapaz, ele quer tomar um vinho refinado, né? Tem a taça, muito elegante, né? Mas, na hora de degustar algo diferente, ele vai no crack. Aí perde a estribeira. Seria melhor, né, furtar um, como que chama aquela garrafinha? Corote. Né, Marcelo? Nesse caso, o corote, eu acho que pra ele, né, eu acho que casaria mais, harmonizaria mais com o momento, né? Porque, hã? Somelie de corote. Eu acho que poderia, inclusive, sugerir a esse rapaz que ele é um curso nesse segmento, né? Porque o cara vai lá, ele vai harmonizar um vinho com um crack? Não vai ficar legal. Ele vai dar baixaria, ele vai começar a bater a cabeça na parede, né? Não combina com o vinho, não combina. Eu acho que o corote, meu amigo, se você permite a dica desse humilde apresentador, o corote harmonizaria melhor com esse momento. Bom, o rapaz, ele foi preso, ele foi encaminhado até a delegacia da polícia civil, o material foi recuperado, a perícia técnica esteve no local do furto e foi feito ali o trabalho de praxe. E imagino eu que ele deve ter sido levado também, né, para as luxuosas dependências do nosso presídio aqui, que é cinco estrelas com vista para o Cristo, inclusive.